Música Quero anunciar aqui a nossa nova secretária de educação, não poderia ser outra pessoa, até mesmo porque é da confiança da Margarete e aqui eu quero aproveitar e agradecer demais a Margarete, é uma pessoa fantástica, batalhadeira, uma pessoa que não tinha horário e é muito bom trabalhar com quem gosta de trabalhar, vai ser a Leila, doutora Leila que hoje é advogada, é professora, é da educação e era a adjunta da Margarete, braço direito dela, ninguém é melhor para assumir e eu sempre falo aqui, eu quero parabenizar a Margarete porque o grande gestor, ele tem que fazer o sucessor e ela preparou uma sucessora à altura para que pudesse automaticamente substituí-la e aqui o nosso respeito, o nosso carinho pela Margarete Ela vai cobrar o adicional dos profissionais da educação Olha, nesse momento eu não quero discutir isso, até mesmo porque ser gestor não é muito fácil nós temos que tomar decisões duras, o mais importante é que hoje o salário é pago adiantado a gente sempre paga o R já, inclusive o ano que vem vamos pagar os dois acumulados até mesmo porque a 173 não permite, certo? Inclusive o 10 terceiro, adiantado aí como sempre, no segundo ano a gente entrou a partir que a gente entrou no segundo ano, começamos a adiantar metade dessa terceira então o pessoal realmente, claro, sempre vai chiar alguém com alguma coisa que deixa de ganhar mas a prefeitura hoje, por exemplo, nós não preocupamos com lei, se tinha lei ou não a gente paga um terço das férias, ou seja, a educação tem 45 mil de férias a gente paga um terço das férias no meio do ano e não precisamos, ninguém entra na justiça ou nada a gente foi lá e pagou então a gente tem sim coisas boas e nós estamos aqui prontos para isso então a gente tem que ver a gente tem que ver a gente tem que ver a gente tem que ver